O Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Unifunec, irá construir um espaço de convivência para os acadêmicos de todos os cursos do Campus 2. O anúncio foi feito durante o lançamento do projeto, na manhã desta quarta-feira, dia 7 de junho. O vice-prefeito e presidente do Unifunec, Capitão Benítez, disse para a Jovem Pan que um espaço de descanso para os alunos é um pedido antigo que agora será atendido e que o prazo para o término da obra é de 10 meses. Um espaço tão solicitado, tão pedido há tanto tempo pelos alunos, que agora realmente vai sair do papel. Ou seja, um espaço em que os alunos vão poder fazer sua alimentação, os alunos vão poder ter um espaço para descanso nos horários de intervalo de aula ou nos horários que eles não estarão na sala de aula ou em prática de aula. Um espaço que eles possam fazer sua higiene pessoal, tomar um banho. Um espaço que eles possam ter a conectividade não só entre os próprios alunos, mas também a conectividade dos seus aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, notebooks e realmente uma extensão da casa dos alunos agora no Campus 2 do Unifunec que se tornará realidade em menos de 10 meses. Se tudo correr bem, essa obra já estará finalizada e pronta para atender nossos acadêmicos, que é a maior razão do nosso centro universitário. Alguns alunos que vieram de outras cidades para estudar no Unifunec em Santa Fé do Sul também estiveram presentes no lançamento do projeto e gostaram da iniciativa da instituição, como é o caso da Ana Clara, que veio de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, para cursar medicina. É de extrema importância esse local para que a gente tenha um espaço recreativo, para descansar um pouco a cabeça, por conta da pressão, da ansiedade dos estudos. Então eu acho muito importante que tenham lugares de lazer na faculdade, para que a gente se sinta bem e ainda mais acolhido. Lucas Severino veio de Campina Verde, em Minas Gerais, também para cursar medicina no Unifunec, mas com um diferencial. São cinco pessoas da mesma família na instituição. Ele até aproveitou a entrevista para fazer um pedido especial à coordenadora do curso, Thaís e Jordão. Ah, uma mesa de sinuca sempre cai bem, né? E de resto, pode ter também um tempo para tomar um cafezinho ali, uma cafeteirinha, por conta da Thaís, né Thaís? Uma cafeteirinha ali, ó, para tomar um cafezinho, seria muito bom também. Com 47 anos de existência, o Unifunec de Santa Fé do Sul está com as inscrições abertas para o vestibular de todos os cursos de graduação, menos o vestibular para medicina, que será em outubro deste ano. O reitor da instituição, Guilherme Hiroshi Amanari, espera superar a quantidade de inscrições do ano passado. O vestibular acontece dia 2 de julho agora, né? As inscrições vão até dia 28 e, para aqueles que quiserem aí, ainda não fizeram a inscrição, ainda há tempo para fazer a inscrição, né? E estamos disponíveis aí no site, a inscrição está disponível no site, no unifunec.edu.br e, reforçando, são três modalidades, a presencial, histórico e Enem. Temos muita fé que nós vamos superar, e de forma significativa, ainda mais os resultados do ano passado.